O Aerotrópolis é um conceito recente no mundo, a gente tem alguns casos já que existe, por exemplo, o aeroporto de Skippo na Holanda é um clássico de Aerotrópolis e nós temos lá no aeroporto de Viracopos, com todas as impropriações, com toda a área, nós temos quase mil alqueires, quer dizer, uma grande fazenda que a gente tem para desenvolver. Desses mil alqueires, atualmente, vocês estão utilizando quanto? Na realidade, os mil alqueires são 25 km², hoje nós temos 8 km². Então, às vezes, um terço vocês utilizam dessa área. Nós temos um terço da área e nós temos aí a projeção de chegar em 25 km². Então, Aerotrópolis, digamos, o nome diz, a cidade polis aero, quer dizer, é o conceito de você transformar o aeroporto realmente numa cidade. É, você integra todos os serviços aeroportuários com hotéis, com escritórios, com lojas, com shoppings, com serviços. Então, você faz uma vida dentro do aeroporto. E por quê? Porque, normalmente, o aeroporto é um local que tem boa acessibilidade, isso particularmente na Europa. Você tem trem, metrô, etc. Você tem acesso aos rodoviários. Por exemplo, no caso da Alemanha, você tem acesso ao porto. Então, ele acaba virando um núcleo, um centro de negócios. E aí E aí E aí